E aí galera, sou eu, Felipe, o dono do site da Alquist e filmes completos online, hd.blogspot.com Vocês não me conhecem ainda porque eu sou novo no pedaço e planejo fazer sucesso Bom, talvez eu consiga alguma coisa Enfim, esse aqui é o site da X5, onde você troca produtos por pontos Pra conseguir os pontos você tem que fazer o cadastro, é claro E pra isso tem o link de indicação aqui embaixo no vídeo, na descrição Você pode ir lá no meu site de filmes e pegar o link lá Pra ver o tutorial e tudo mais Ou então tem o link, o segundo link aqui, que é o link direto pra você fazer o cadastro Precisa de uma conta do Facebook E depois é com você, sai divulgando aí e vendo o que dá É isso aí, falou é até logo Talvez até logo, né? Talvez eu nem volte mais Fazer vídeo é muito chato Tchau Tchau Tchau